Estamos aqui no Minecraft, dois jogadores, para fazer um desafio, assim vamos fazer um desafio de Minerva, mas este ainda não é o desafio de Minerva, é o desafio de mortes, quer morrer mais vezes, ganha, e tem de ser mortes diferentes. Tem aqui um portal do Nether, ao nosso lado que eu fiz, e um portal do Nether para ser mais fácil, dão-me lá os foguetes, põe a leitra, que já vou fazer uma morte, pera, 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 antes de fazer a morte, começa a contar o tempo, O meu pai tem um relógio, que vai aparecer aí na tela e depois vai aparecer as coisas, um, dois, três, começou a aguentar o tempo, vamos começar pela primeira morte, um, opa, vamos nos matar, e dois, ah não, foi exatamente igual, para fazer a próxima morte eu preciso de, ai, Bater com a cara nas coisas, assim, nice, segunda morte, vamos nos matar, tu só tens uma morte, já tenho uma morte, é qual? No lugar alto, ah agora tens de bater na parede, ah não, não vou dizer mais dicas, bater com o eletro na parede, na parede, não pode ser no chão, ou numa folha, alguma coisa assim, não, se fizeres isso, não é assimétrico, tens de bater nessa parede, Não vou dizer mais dicas, o contador é de 15 minutos, o contador é de 15 minutos, já entraste outra vez no nander, ah não, já entraste no den, ok, aqui no nander tem aqui alguns roglings, acho eu, 3, 3, 3, 2, quem é fora do mundo, adeus, apá, morre para o endro, morre para o endro, ah não vou dizer mais dicas, essa dica é muito boa, não vou dizer mais nada, ok, nós não sabemos onde nós somos, Espera, calma, 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 terra, nice Morre rápido Tu estás a tirar a minha cara, não é? Eu tento ir andar na lava, não Ai, pode ficar à noite, olha já tem outra morte, olha Bigly Mais um, já não sei o 4, não é? Acho que sim, estou a tentar fazer o que? Ah, morreu para o cristal também é, morreu com um cristalzinho Luz de magia, outra morte, nice, quer dizer, não é nice para mim, ele é nice Onde é que tem lava? Entraste na, ainda estás medendo? Ok Ok Não morreu atrás de dano Ai, que coisa Eu disse que 15 minutos era pouca coisa Até errei no bapho Ah, que safado Tens 4, tens 4 igual a mim? Acho que sim, vamos ver Eu ainda não consegui, eu estava sempre a morrer de dano de lava Eu quero um copo para Pigly Pigly, não Quer dizer, eu quero um copo para Pigly Morreu Olha, já está noite Não Ah, não Para, para, para Eu não consigo usar o fio Eu não quero começar a levar de dano Eu não quero começar a levar de dano Estamos a levar de dano Sim, tudo bem Ah, é a mesma coisa Sabe? Sim, é isso Mais uma morte Já conta Ai, meu Deus Eu vou agora para adiante Deve estar a passar... Ah, não Não viste aqui o famoso ambito? Ai, não Não sei quanto é que eu tenho Vai aparecer aí em baixo para vocês Ai, não Morreu outra vez para ele não Morreu para outra coisa Deixa eu ver se eu encontro Vou voar para cima Não sei quanto é que eu tenho Já foi Ah, violentamente no chão Isso é diferente Ah, violentamente no chão Ah, violentamente no chão Mais um Não sei quanto é que eu tenho Vou tentar encontrar o esqueleto Vou para a caverna Não, caverna Ah, creeper não contou a aranha Ok, eu vou agora para adiante Não sei quanto é que eu tenho Falta 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 10 minutos Falta 10 minutos precisamente Só com 5 Só com 5 Finalmente um dedo Zumbi no dedo Adeus E aí É que você não tem que ir para o bote Ai De novo Ah não Como é que eu morri assim? Ah não Ah não Como é que eu morri assim? Ahn? 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 É verdade Não tem ele Ah Esqueleto final é isso Ok Vou agora caindo Ai, agora tem um creeper não Vai Agora eu estou me esqueleto Ah, já foi Não, vai! Fora do mundo Fora do mundo Mais um Escolete Escolete O de minerais vai ser mais tempo, não vai? Sim Ok, agora vou para o cristal Porque o cristal, se vocês não sabem Então vai dar uma morte É, ele explode Ai Olha, morreu queimado E tal se morrer Não consigo morrer no Nether, consigo morrer no Den Ender Dragon Meu Deus Ender Dragon Pelo menos foi mais uma morte Mais O Ender Dragon veio Olha, mais uma morte Finalmente conseguiste fazer de energia simétrica 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 Ai, cai no chão É uma aranha É melhor fazer aquela luta Morreu queimado Mais um Agora eu vou morrer explodido Sabe como? Não é por Criper Morreu explodido por Criper Não, Criper até já fiz O que estás a fazer? Estás com o meu coração? Morrer poucos Tu não conseguiu voar? Sabe que tu não estás a voar? Eu sei, queria ver se consegui Se tiver uma Contra uma arma de cidade diferente Não, 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 não Não dá Contra uma arma de cidade diferente Não, não Não, não Não, não E agora? Calma Onde é que eu estou? Espera 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 Olha, nada mal Explodiu Explodiu Ah, mas é que eu já fiz isso Mas fui Dorme Ok, mais mortes Tiro o Enderman Enderman Ainda não Muito estranhamente Ainda não fui para Enderman Ai Entra no portal Eu ainda não fui para Ender Dragon Usando magia Me fui para Ender Dragon Se não me fui para Ender Dragon Usando magia Que é o bap Mas tem meia boa Porquê que tem aqui fogo? Nossa, tem aqui fogo Calma Tira o Calma Tira o Calma Tira o Calma Tira o Oi bap Mais um Morte Acho que no de Ender só mais uma O que? Como é que eu entro no portal? Eu entro no portal pela panta Onde é que ele estava partido? Conseguiste entrar? Vamos acabar o vídeo por hoje e vamos contar as mortes Sim, vamos contar as mortes que já aconteceram Espero que tenham gostado Vamos agora fazer um vídeo de... Minerais De minerais Parece que foi muito pesado para mim Vai ser meia hora, não vai? Sim Fui 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 Ela города